Sopa Pink da Barbie Ai, que delícia Olha a cremosidade dessa sopa Oi, querida Meu nome é Luísa Junqueira, esse aqui é o maravilhoso canal Tá, querida? E hoje eu vim surfar na onda da trend da Barbie, gente É irresistível você fazer Uma receitinha cor-de-rosa Usando beterraba pra deixar tudo cor-de-rosa Fica tão bonito, comidinha rosa E eu tenho uma receita de uma sopa cor-de-rosa Que é muito maravilhosa Eu falei, ah, não posso deixar de passar E para fazer essa maravilhosa sopa da Barbie Você vai precisar de beterrabas Tô usando 5 beterrabas Couve, flor, aco, como eu amo Alho poró E aí também vai manteiga, farinha Ou azeite, sal, temperinhos E muito amor Então eu vou começar assando as beterrabas E gente, trago novidades aqui Nessa cozinha desse canal Que é que agora Eu tenho um air fryer, gente Aí eu vou assar a beterraba na air fryer Eu já testei isso antes E dá certo É só colocar a beterraba inteirona Sem descascar Na air fryer Por pelo menos 15 minutos Que ela assa E aí depois você só descasca, entendeu? Porque a casca vai fazer, às vezes, do papel alumínio Gente, que praticidade um negócio desse, ó Ó, ó Você coloca na água pra cozinhar Ela vai perder muito do sabor Então o negócio é você concentrar o sabor Colocar fogo baixinho pra ela cozinhar legal 150 Se precisar aumentar, depois aumenta Eu vou colocar aqui 15 minutos Se precisar depois, põe mais, entendeu? Outra novidade da cozinha Que eu estou passada Que já não era sem tempo, né, pessoal? Pra quem me segue, que acompanha as receitas, sabe É o fogão Antes eu tinha um fogão surradinho, viu? De terceira, quarta mão Que tava ao aí Tava tadinho Foi com Deus E aí foi uma parceria com o Melhor Para Você Que é um vendedor Que tem nos maiores marketplaces do Brasil Você digita lá no seu marketplace de preferência Melhor Para Você Eles têm uma curadoria de produtos maravilhosos E aí a gente fez essa permuta de conteúdo em troca desses produtos incríveis Que completou a minha cozinha E assim, nem tá lá na permuta fazendo o YouTube Eu tô fazendo só porque eu gostei muito mesmo Porque é cheio de coisas, cheio de novidade aqui nessa casa Vamos cortar o alho poró Pra hoje eu vou fazer só com a parte do talo Tá, gente? Não me julguem, tá? É isso aqui, eu não vou desperdiçar Eu vou usar em outra coisa Depois eu vou pôr no airfryer Relutei em ter um airfryer Até o último momento Assim como eu relutei Fazer conteúdo Barbie Girl Ou até o último momento Porque eu sou dessas, entendeu? Eu vejo uma tendência Eu passo Quero passar longe Aí só chega uma hora Que a tendência vira o O status quo Entendeu? Vira o grande mainstream Então bora, né? Então vamos E foi assim que airfryer Eu tinha várias questões Eu achava que ia ser um grande trambolho Mas é o grande trambolho Que faz as coisas tão gostosinhas Rapidinha Nunca achei que fosse Sempre pôr de airfryer E agora eu tô até Indo fazer uma série de airfryer De receitas de airfryer Vocês apoiam? Você tem receitinha boa pra mim passar? Deixa aqui nos comentários Então vamos começar aqui Pelo alho poró Vou tirar a parte da folha Para comer em outro momento Inclusive fica atenta Que a folha costuma ter terra, tá gente? Tem que lavar a folha E aí eu vou picar ele Bem, bem picadinho Enquanto isso Vou problematizar um pouquinho a Barbie Eu fui uma criança que tive muitas Barbies Brinquei muito de Barbie Quando eu era criança E é inegável O quanto a boneca Barbie Influenciou a minha disforia De imagem Em relação ao meu próprio corpo Isso pra citar só um ponto Aquela coisa, né? Um corpo extremamente real Transfigurado De uma versão do que seria Uma mulher considerada bonita E feminina também Porque outro ponto é isso, né? Que a Barbie foi um brinquedo criado Pra reforçar a ideia da feminilidade Dessa feminilidade padronizada Dessa feminilidade impecável Perfeita, perfeição Quando surgiu As mães acharam inadequado pra criança Porque ela tem uma figura extremamente sexualizada, né? Mas aí como foram testar o uso do brinquedo Para as crianças Perceberam que meninas que eram menos feminilizadas Começaram a querer se feminilizar mais A partir do que ela se identificava ali com aquela Barbie E aí que o mercado viu uma oportunidade de usar desse brinquedo Como uma ferramenta justamente pra criar esse imaginário Da feminilidade padrão Só aí, gente, a gente já percebe quanto esse brinquedo fez um grande estrago, assim, sabe? É uma coisa muito doida Na psicologia, né? No emocional e na auto-percepção de muitas meninas Que depois viraram muitas mulheres Com muitas questões de auto-imagem, né? Não só de auto-imagem Como também essa coisa dessa performance Dessa feminilidade que tem que atender a esse padrão Enfim, várias questões Ao mesmo tempo, era um brinquedo que me permitia também desenvolver narrativas Envolver ali uma criatividade na hora de construir a roupinha Eu sou uma pessoa que sou super lookista Independente de ser feminilizada ou não Sempre fui lookista E a Barbie me ajudava também a desenvolver essa criatividade, de certa forma, sabe? Eu customizava as minhas Barbies Eu tinha uma Barbie que era toda punk rock, assim Que eu metia um monte de alfinete, né? Ela pintava cabelo Aí eu tirava a maquiagem com acetona Fazia outra maquiagem Costurava as roupinhas Pegava retalho de tecido Criava minhas próprias roupas Criava um cenáriozinho Então improvisava ali uma caminha E aí só depois de adulta que eu comecei a problematizar isso Porque eu lembro que eu me sentia super inadequada E eu era uma criança totalmente desfeminilizada Tava lá, tipo, com a minha camiseta do Angra Tipo, bermudão E brincando com as Barbies, assim Era uma coisa até engraçada, eu acho, de ver E, obviamente, minhas Barbies todas Grandes, bissexuais, pansexuais Se beijavam, as Barbiesjavam a outra Barbie Mas assim como a Barbie serviu, prestou esse papel da construção da feminilidade no início, assim Eu acho que também pra muitas mulheres, muitas meninas Também prestou um papel de permitir ser, né? Tem essa coisa da Barbie poder ser o que ela quiser A Barbie astronauta A Barbie contadora Não tem a Barbie contadora, né? Podia ter a Barbie contadora Barbie veterinária Até a minha garrafinha é rosa, gente, hoje Ficou pra não, tá ali a beterraba Eu odiava a rosa justamente por trazer essa carga Dessa feminilidade padrão E eu queria rejeitar e negar tudo isso na minha infância e adolescência Então eu nunca fui muito rosa Aí eu ganhei essa garrafinha rosa E eu amo hoje em dia a rosa Porque é uma cor, eu só amo a cor Alho poró todo picadinho Agora a gente vai para a panela Tá aqui nos corredores, como sempre, né, gente? A cozinha deu uma melhorada Mas os hábitos, eles continuam Olha esse fogão, gente Olha a potência desse fogão E ele é de mesa de vidro Que é muito bonito e fácil de limpar Mas fica a dica, minha senhora Nunca fica limpo, viu? Um fiozinho de poeira, você vê Eu vou começar colocando manteiga Vou usar manteiga pra dar mais sabor aqui na base do caldo que eu vou fazer Mas também vou colocar um pouquinho de azeite Você pode fazer só no azeite Se você quiser fazer vegano Porque basicamente a única coisa não vegana que vai nessa sopa hoje vai ser manteiga E aí eu vou dourar nosso alho poró Vou usar alho poró porque foi a receita que eu vi na internet Que eu vou fazer primeiro uma base de uma receita Uma sopa de couve-flor E aí eu vou fazer ela bater com beterraba Pra ficar cor de rosinha e pra dar o sabor da beterraba assada também Mas você pode fazer também com cebola e alho aqui numa boa Fica bom também Vou jogar um salzinho aqui pra ajudar a dar uma suadinha nisso tudo Outra coisa que eu vou usar, que eu também não costumava usar Mas vou usar só dessa vez, juro pra você que é só dessa vez É caldo de legume daquele industrializado Então eu já vou deixando aqui uma água fervendo já Com esse caldo já pra dissolver Pra vocês entrarem tudo meio junto Agora que o alho poró já tá mais douradinho Eu vou entrar com mais ou menos uma colher e meia de sopa de farinha de trigo Vou deixar isso aqui dar uma cozinhadinha Só pra perder o gosto de cru da farinha, né? Rapidinho aqui Tá vendo? Ele vai até dando uma douradinha E aqui eu já tenho um caldo artificial de legume de tabletinho Mas você pode fazer, por favor, faça o seu próprio caldo Eu vou colocando o caldo aos poucos aqui Tá vendo que vai virando um negócio grosso? Pode ser água aqui também, tá gente? Mas é porque o caldo ele vai dar uma enriquecida no sabor da sopa Já que ela é uma sopa só com dois vegetais Praticamente, né? Três Esses dias eu tava assistindo um vídeo da Paola Carrossela Que ela usou um tabletinho industrializado de caldo de legume Eu falei, ah, se ela liberou, tá liberado, né? Então assim, o negócio é você ler os ingredientes na hora que você for comprar Pra você comprar um que tenha menos tranqueira possível Aí aqui, só vou jogar todo esse caldo aqui Um litro e meio? Acho que dei um litro e meio aqui Vou subir esse fogo pro máximo, ele tava mais baixo E aí eu já destaquei os floretinhos da couve-flor Mais ou menos, usei mais ou menos meia cabeça daquela couve-flor lá E aí eu vou colocar pra cozinhar nesse caldo Colocar todas as senhoras aqui Vou tampar e vou deixar cozinhando aqui Acho que uns 15 minutinhos Até elas ficarem macias Gente, só pra dar os devidos créditos Essa base de couve-flor Eu tirei da receita da Laurão Miranda Lá no Instagram Ela faz uns outros processos que eu não vou fazer aqui Porque eu vou transformar aquela base da sopa de couve-flor dela Na minha sopa de beterraba assada Que também é um clássico Acho que já tem receita aqui no canal, se eu não me engano Dessa sopa que eu faço há muitos anos Aí enquanto tá lá cozinhando a nossa couve-flor Nossas beterrabas já estão devidamente assadas Você vê que nada aconteceu, parece que nada mudou Elas continuam idênticas E aí eu vou descascar com muito cuidado Pra não queimar minha mão Pra poder continuar essa receita E vamos continuar falando sobre a Barbie, gente Não vi o filme, né? Mas vi algumas pessoas falando que o filme tem uma pegada de consciência de classe Que parece que a Barbie, ela tava vivendo lá na Barbie-lândia E ela era um matriarcado Aí acontece logo uma coisa que rola um negócio lá Acho que o Ken é meio machista, né? E aí ela vai pro mundo real e se depara com o mundo real machista E aí o filme se desenrola nessa trama, assim Eu vi muita gente falando que o filme gera reflexão Um filme bem politizado O que eu acho muito legal Já não era sem tempo Ainda assim eu continuo com o meu pé atrás Porque a própria Mattel falou que o filme Barbie Era uma das formas de aquecer as vendas da boneca Barbie E dos produtos afiliados Corporações que inclusive foram responsáveis por muita opressão Estarem agora surfando na onda desse momento atual De que o feminismo tá em alta As pautas sociais estão em alta E aí empacota tudo isso, né? E vende pra gente boneca de plástico, sabe? Então eu tenho muitas minhas ressalvas A gente falar que esse é um filme que traz consciência de classe O filme pode ser que ele seja assim Tenha um discurso ali político importante Porque é o momento que a gente tá vivendo Seria até burrice da Barbie, da Mattel Fazer um filme da Barbie que ignora tudo que a gente tá vivendo, entende? Então não deixa de ser o capitalismo dando aquela empacotada Em assuntos importantíssimos pra continuar vendendo produto pra gente Sabe? Por isso que eu tenho minhas ressalvas E chegassem com a proposta de uma Barbie feita de um plástico biodegradável Aí seria outra história Então é isso, gente A Barbie hoje em dia, ela tá buscando ter uma roupagem mais moderna Mais atualizada com as pautas Que são absolutamente fundamentais Que são parte da evolução, eu acredito Da nossa sociedade Da nossa compreensão de estrutura De classe, de gênero principalmente, né? Mas ainda falta muito, sabe? A questão do lixo, acho que ainda falta muito, né? Principalmente se tratando de uma boneca de plástico Por exemplo, a Barbie já tem investido em corpos diversos, né? Barbies diferentes do padrão boneca loura, magra Ainda assim, acho que as Barbies gordas que fizeram Pouquíssimas Barbies gordas E são um pouco gordas, entendeu? Só não são um corpo absurdamente real Tem duas personagens só gordas no filme inteiro Até onde eu fiquei sabendo Então acho que ainda tem muita coisa pra melhorar Antes da gente ficar enaltecendo E falando que é um filme que traz uma super questão política Porque no final das contas, eles querem vender Problematizei e enalteci também Tá, então vou continuar aqui descascando minha beterraba Pra gente continuar com a receitinha Beterrabinhas descascadas Tirei o topinho E agora eu só vou cortar grosseiramente Só pra depois facilitar na hora de liquefazer Ó, a couve-flor já está super molinha Já tá no ponto de ir pro liquidicador Vou colocar com cuidado isso aqui tudo no liquidicador Sem derrubar, tá, minha senhora? Hum, isso aqui tá com cheiro gostoso Ai, como eu gosto de couve-flor, gente Aí primeiro eu vou bater só isso aqui Antes de pôr a beterraba Só pra ver como que vai ficar Ó, o cremão Eu tô curiosa pra saber o gosto que tem só essa Porque eu nunca tinha feito essa sopa de couve-flor Hum, ai, gente Nossa, muito gostoso Então agora que a gente já sabe que deu certo Vou colocar as beterrabas Deixei a maior sem picar ainda Porque eu não sei se vou usar Porque eu quero ver como é que fica a cor Porque também se colocar todas as beterrabas Mas ela não fica rosa, ela fica tipo roxa, né Ficou rosa até demais, gente Duas beterrabinhas já dá certo pra ficar rosinha Então, ó, eu vou voltar pra panela isso aqui Pra terminar de esquentar E finalizar o tempero Se precisar de sal Se precisar de pimentinha Acho que eu vou pôr uma pimentinha Ai, gente, que delícia Nossa Pimenta Eu vou colocar com o marido Para Pimenta líquida mesmo Um pouquinho Só pra dar E eu vou dar um grupinho de nada de vinagre Nada Não dá pra fazer nada Só que um Ui, um sustinho E tá pronta essa maravilhosa sopa Pink da Barbie Tá maravilhoso Com muita beterraba Sem muita beterraba De qualquer jeito Olha pra isso aqui Ai, que delícia Olha a cremosidade dessa sopa Ah, já coloquei aqui essa torradinha Desse pão maravilhoso da sapadaria Minhas amigas Barbie Padeira E agora eu vou provar Pra falar que tá bom Gente, sopa de couve-flor Nunca tinha feito Achei maravilhosa Sopa de beterraba Já fiz várias vezes É uma das minhas preferidas E ela é surpreendentemente muito boa Parece que não vai ser Nessa sopa de beterraba Ela é muito boa A combinação das duas juntas Ficou um negócio de louco Assim, sério Hum, muito saborosa Concentrado, assim De couve-flor e beterraba Achei o sabor dessa sopa Bem aterrado, assim, sabe? Aí o pãozinho dessa padaria Um sourdough maravilhoso Que é a padaria das minhas amigas Que fazia um pão incrível E a de São Paulo Recomendo demais Hum, pra inverninho Nem berbe nenhuma Botada é feito, viu, gente? Faz em casa Depois você me conta, tá bom? Hum, espero que você tenha gostado desse vídeo E um beijo, querida Tchau 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 Tchau